Nesta aula, vamos falar sobre algumas questões diretamente vinculadas à manutenção de uma base de e-mails autorizados e válidos. Bem mais complexo é tratar uma base de e-mails suja, que tenha e-mails antigos, obtidos de parceiros ou mesmo comprados. Trataremos de tais casos no futuro. Por exemplo, explicaremos o que chamamos de uma base limpa, mostraremos as consequências de sua base de e-mails não estar adequadamente limpa e por que, mesmo se você utiliza mecanismos rigorosos para autorização de cadastros de e-mails, por exemplo, com duplo opt-in, ainda assim é necessário um trabalho contínuo de limpeza de dados. O que é, então, uma base de e-mails limpa? Uma base considerada limpa é uma em que a grande maioria dos e-mails não são spam tracks, são e-mails válidos, ou seja, existem de fato, são e-mails ativos, ou seja, os usuários desses e-mails abrem eles, leem eles, e são e-mails que não, ao receber, não irão marcar a sua mensagem como spam. Observem que, do ponto de vista do provedor, o que realmente importa não é como você obteve aquele endereço de e-mail, mas como o usuário irá tratar sua mensagem. Se muitas pessoas marcarem seu e-mail como spam, independente do seu método de captação do e-mail, independente do conteúdo do seu e-mail, se ele for marcado como spam por muitas pessoas, isso será um problema. Uma base de e-mails limpa é uma, também, em que um número razoável dos e-mails que você manda são abertos, lidos, e que alguns dos clientes respondem ao seu e-mail, ou clicam nos links, se você incluir links no e-mail. Que números podem ser considerados razoáveis? 10% abrir em seu e-mail é bom ou ruim? E 1% marcar como spam? Também isso veremos, junto com uma série de outras estatísticas, em uma etapa avançada do curso. Bom, mas qual é o problema de enviar seus e-mails para uma base que não é limpa? Quer dizer, obviamente, aqueles e-mails que são válidos, que respondem, etc., são interessantes de você enviar um e-mail. Mas qual é o problema de enviar também para e-mails inválidos, ou e-mails que nunca abrem, etc.? Quando você envia uma grande quantidade de e-mails para uma base que não está limpa, tanto a ferramenta, tanto quem envia o e-mail, quanto o autor do e-mail, serão penalizados. Em um extremo, isso pode significar a inclusão de um domínio ou de um IP em uma blacklist, uma lista negra de spammers, que veremos em detalhes mais adiante também. Em um outro extremo, os e-mails podem demorar mais tempo para chegar no cliente, que pode ser crítico se envolver, por exemplo, em uma promoção com prazo limitado. Podem ir com imagens desabilitadas, em que o usuário tem que colocar com o botão direito, ou seguir alguma opção para poder ver a imagem, e outras restrições do tipo. Sim, mas e este impacto é relevante? Na verdade, sim. Alguns provedores, o Gmail, por exemplo, é bastante agressivo em sua política em relação a e-mails, eles podem bloquear praticamente 100% dos seus e-mails. Você, de repente, nem percebe, mas uma parte significativa do seu impacto do e-mail marketing, simplesmente desaparece, porque todos os e-mails, por exemplo, no Gmail, estão sendo bloqueados. Mas eu não posso usar uma ferramenta de envio que se preocupe com esse tipo de questão no meu lugar? Sim e não. Existem serviços que têm boas taxas de envio e de abertura de e-mail. Porém, os provedores não consideram apenas quem envia, mas também o autor dos e-mails. Ou seja, duas pessoas podem fazer duas campanhas de marketing, usando a mesma ferramenta, mandando para a mesma base, e uma delas, ter uma taxa de abertura muito menor, pelo simples fato do autor daquele e-mail ter uma reputação prejudicada no provedor. Além disso, em geral, as ferramentas que mantêm boas reputações e conseguem bons resultados de abertura de e-mail, rejeitam quem trabalha com listas muito sujas. Isso é lógico. É justamente ao garantir que spammers não são bem-vindos, digamos assim, para usar tais ferramentas, tais serviços, que eles conseguem garantir boas taxas de envio para os seus clientes. E como mantemos limpa uma base de e-mails? Precisamos remover todos os e-mails que retornam com determinados tipos de erro. Por exemplo, se um e-mail retorna informando que aquele usuário não existe. Trataremos em breve de conceitos de hard bounce e soft bounce. Por hora, basta saber que a maioria das melhores ferramentas de envio cuida dessa questão por você. Temos também que remover e-mails que marcaram o nosso e-mail como spam, e que nós recebemos um aviso por feedback loop. Também é um assunto que trataremos num vídeo futuro, e também é tratado por boas ferramentas de envio de e-mail. Bom, mas então o que nos interessa neste momento? Principalmente, remover e-mails antigos que não geram retorno. Ou, como alternativa, criar uma ação específica para estes e-mails. O que queremos dizer com isso é que se alguém não abre, não responde, não clica por meses no e-mail que você enviou, é recomendável removê-lo, ou pelo menos enviar um e-mail questionando se ele deseja continuar recebendo nossos e-mails. Este é o tipo de ação que não pode ser 100% automatizado por uma ferramenta de envio, porque depende também das suas políticas internas em relação à sua base de e-mails. E vale a pena fazer isso? Vale a pena parar de enviar um e-mail para quem nunca abre? Que diferença faz isso? Vale a pena. Removendo e-mails que não respondem, mesmo que você potencialmente perca um ou outro que poderia gerar algum retorno, o ganho da taxa de entrega dos e-mails para clientes que vão responder tende a esperar muito este resultado. Claro, desde que feito corretamente este processo, e não eliminando clientes válidos que eventualmente estariam respondendo no futuro o seu e-mail. Mas, e isso é muito importante, há uma armadilha aqui. Isso só funciona se sua base já está limpa. Se ela está suja, é bem possível que uma pessoa não esteja recebendo seu e-mail exatamente pelos bloqueios dada a reputação que você tem por enviar para uma base suja. É por isso que limpar uma base suja envolve outras etapas anteriores, e é muito mais difícil que manter uma base limpa. Iremos tratar disso em cursos avançados da parte de e-mail marketing, como, tendo uma base que já está suja, pelo motivo que for, talvez por não ter sido dada a manutenção adequada no passado, como fazemos para limpá-la e podermos começar a trabalhar apenas com o processo de manutenção, ou seja, como transformamos essa inicialmente em uma base limpa. Este é um assunto avançado que veremos nas etapas finais do curso. e depois de fazer uma base limpa. eu vou deixar o trabalho para o processo de manutenção, ou seja, como transformamos a base limpa. E depois de fazer uma base limpa, eu vou deixar o processo de manutenção, e depois de fazer uma base limpa. Obrigado.